Olá meus queridos amigos, minhas queridas amigas do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Relíquias Históricas trazendo para vocês aqui esta linda cédula do ex-presidente Castelo Branco, Humberto de Alencar Castelo Branco ele foi o 26º presidente do Brasil, primeiro presidente do regime militar de 1964 até 1967, ele é cearense lá de Fortaleza nasceu em 20 de setembro de 1897 e faleceu também lá em Fortaleza no dia 18 de julho de 1967 no acidente aéreo então é uma belíssima cédula aqui de 5 mil cruzeiros, aqui tem a filigrama ou marca d'água do próprio Castelo Branco aqui essa parte que lembra a tecnologia né, as torres de transmissão da Embratel na época, nos inícios anos 70 foi uma cédula estampada no ano de 1981 e vou mostrar todas as suas séries e seus valores em MBC, Soberba e Flor de Estampa antes queria pedir a todos que não esqueçam daquele like, daquele joinha, que isso é muito importante para o canal se manter ativo muita gente às vezes elogia, né, comenta e esquece do like e do joinha, e também você que não é inscrito, por favor se inscreva no canal, ative o sininho, e tem uma dica muito importante, eu sempre deixo vários links na descrição pessoal, não perca esses links, tem muita coisa importante para vocês aqui é uma cédula bastante difícil de encontrar, nesse estado assim de conservação eu vejo nas barracas, por aí, quase não vejo essa cédula do Castelo Branco então vou fazer um vídeo rápido, vou passar para o catálogo de cédula, mostrar todas as séries aqui marquei duas em amarelo, onde as cédulas, uma chega valer 400 reais e a outra 700 preste atenção, então está aqui a cédula de 5 mil cruzeiros, estampado Castelo Branco, 1981 aqui autógrafos e chancelas do presidente do Banco Central, né, do ministro da Fazenda e aqui as cédulas, aqui o número de série, tá tá lembrando que o número de série nessas cédulas, sempre é os quatro primeiros números da esquerda, tá a cédula mais antiga, ela vinha separada, mas essa aqui já vinha aqui, junto, junto com o número da nota então o número de série 64, essa série aqui é 1164, tá e aqui o número de série vale, ó, de 01 a 05, tá com asterisco, são cédulas de reposição, ó, 50, 150, 400 aqui é a mesma coisa, de 6 a 006, né, 60, 250 e 700 reais que é a única série, tá, 0006 uma cédula em homenagem a ela uma alusão ao avanço das telecomunicações na época no Brasil nos anos 70 então encerrando o vídeo por aqui espero que todos tenham gostado não esqueça de ir lá na descrição que tem coisas muito importantes para vocês fiquem todos com Deus forte abraço e até o próximo vídeo pessoal valeu, muito obrigado